Música Saudações pessoal, este é o canal Gargamel Verde e eu sou a Viviane, tudo bem com vocês? Este é o vídeo parte 3 de Ni No Kuni, esse RPG sensacional, espetacular Que eu estou fazendo aqui uma gameplay, uma análise ao mesmo tempo, é um pouco de tudo Essa é a parte 3 e eu prometo que eu vou tentar ser o mais, como que eu posso dizer? Colocar o máximo do jogo nos vídeos, é lógico que tudo, tudo, tudo não dá para filmar Senão vai ficar muitas e muitas partes, vocês vão ficar extremamente enjoados Pode ser que eu não coloque também na sequência, por exemplo Hoje, porque eu sempre estou postando de quarta e final de semana Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal E de final de semana também Quarta-feira e domingo então que tem vídeo novo no canal Gargamel Verde Então pode ser que por exemplo de quarta-feira eu coloquei vamos por parte 1 Aí no domingo parte 2 Aí no terceiro vídeo eu coloquei um vlog, vou variando para não ficar repetitivo E só para vocês relembrarem, o Ni No Kuni então é um JRPG do estúdio que foi criado pela Level 5 E foi distribuído pela Nanko Bandai É um game que tem uma parte artística, parte de arte, a animação do estúdio Ghibli Que é muito famosa, né? Como Viagem de Chihiro, entre outros, o túmulo dos vagalumes, Kiki, Totori, entre outros Todos os elementos de JRPG já estão acontecendo O Oliver é um garoto extremamente carismático A mãe dele acabou de falecer e ele está sozinho E está sendo recrutado para salvar o mundo Nós já temos também uma vilã na história Que ela se denomina como pelo menos o seu amiguinho ali que fica ali do lado Que é aquela espécie de mentor Diz que ela é a feiticeira Radiante Não sei se esse é o nome dela ainda, né? Se vai ter um outro nome Mas pelo jeito a vilã já quer destruir toda essa... Ela já está conseguindo ver o futuro que o Oliver, esse menino que ninguém imaginava Que vive aí nessa vila pequena, cidadezinha pequena Que esse menino vai salvar o mundo E ela já está temendo, né? Já está até com medo E querendo destruir todas essas façanhas que virão acontecer Só que o Oliver está sendo recrutado pelo seu bichinho de pelúcia Que se transformou num ser muito interessante Só que o Oliver não está querendo aceitar Veja só Veja só Eu não sei se você não conhece, mas isso não é o que você não tem. Você não tem o dinheiro? Você não tem o dinheiro? É? Você tem o dinheiro? É? Você tem o dinheiro? Ah, sim. O que é isso? O que é isso? Você tem uma coisa tão estranha? Por que é isso? O que é o teu filho? Eu espero que você tenha o seu filho. Você está capaz de ter que ter. O que é? Para você mais uma história de parte 2? Sim. Os nossos seres vivos com o mundo em casa. E aí Se você fala que está na verdade, se você pudesse prender a vida com Deus, pois vai se infectar. Se você pudesse governar de Arlissia e de você pudesse生. Então? Não verdade, mas é uma coisa que eu sei. Nossu? Mas você está fazendo a missão? Você estava sendo uma pessoa de um livro agulhador, por exemplo. Por isso que é um bom procurador. Não, eu não sou! Eu não sou o rebuendente. Eu vivendo que não ficassem o tempo, eu estava o bruto de recebimento de nós. A forma de gente falava que era uma pessoa. Mas eu não sou mais que eu não fico. Eu era o rebuendente de gente no mundo, para o seu país. Que eu seria para ele de errado. Eu não sou o rebuendente. O quê? O que você está? Eu... Você está com o quê? Eu estou de se naquele dia quebrou. Eu estou de se ajudar. Because I need to help her. Oh, é certo! Bem, eu não tenho nada. Se você ter um atorado para o Guão de Viver o que você precisa, mas não é isso aí. Então, você terá um atorado para o momento. Então... Então, qual é a Guão? Você quer saber? Bem, eu não tenho nada. Vamos fazer uma forma de ferramenta. Para quem conhece o trabalho para não tirar nada. Vamos achar isso aqui dentro da casa. E... Why é a casa dentro? Pessoal, vocês viram aí que alguma coisa chamou a atenção do Oliver, né? Quando o Drip, o amiguinho dele ali, que era um bichinho de pelúcia e agora se transformou no seu companheiro, o Drip disse pra ele mostrar a foto da mãe dele, a falecida mãe dele. E quando ele mostrou a foto, o Drip disse que a mãe dele é uma sábia, uma mestre, a grande sábia Alicia, e que o Oliver poderia salvar a vida da mãe dele. Significa que agora, por causa dessa motivação, ele vai querer sim, então, entrar nessa missão, até porque ele tava com o pé atrás, né? Como que pode o bichinho de pelúcia do seu quarto, o seu bichinho de estimação, o seu bichinho de pelúcia, um mero brinquedo, se transformar, criar a vida e pedir pra que ele salvasse o mundo? Qual que era a intenção dele? Ele teve uma intenção agora, que é uma intenção até emocional, particular dele, que é a mãe dele. Então, agora sim, ele tá motivado e ele quer salvar o mundo, tá? Então, nós estamos aqui no quarto dele, eu aperto R1 e eu consigo ver aonde que eu tenho que ir com o meu personagem, com o Oliver, é ali onde tá a estrela. Então, nós estamos dentro da casa dele, do quarto, né? E o meu bichinho aqui, meu amiguinho, Drippy, está seguindo a todo momento. Vamos dar uma fuçada, dar uma andadinha aqui pela casa, né? Aqui é a sala da casa. E o quarto da mãe dele, peraí. Aqui é o quarto da falecida mãe. Quando eu aperto o triângulo, eu vejo aqui o menu do game. E a todo momento eu posso salvar o jogo. No caso, ele já tá com 44 horas e 25 segundos, agora 26. Tô com zero de dinheiro. E eu aperto aqui Start. E eu posso salvar o jogo a qualquer momento, certo? Eu espero que vocês estejam gostando do meu vídeo, da série do Ni no Kuni. E eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique em gostei. E compartilhe o vídeo para os seus amigos, para os seus colegas, para todo mundo. Porque ajuda a divulgar. Pessoal, até a próxima. Tchau!